Olá pessoal, começando mais um vídeo. Gente, hoje eu vou preparar uma merendinha bem gostosinha, que me deu vontade de saborear aqui. É bem facinho de fazer, pessoal. Fácil, rápido, fica uma delícia. O que sempre eu preparo aqui em casa para saborear? Na merenda noturna, na diurna, não tem hora, porque é muito gostoso mesmo. E gente, depois eu também queria conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisinhas, assim, coisa e tal. E para vocês entenderem melhor, né? Porque, assim, eu gosto de compartilhar com vocês, assim, tudo o que eu passo, os meus sentimentos também, o que eu pretendo fazer, o que eu deixei de fazer, né, pessoal? Para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo comigo, do que eu estou passando, assim, no dia a dia. Quando eu me mudei para cá, para Floripa, gente, nossa, era top dos top mesmo. E continua sendo, porque aqui é uma cidade muito, muito bonita mesmo. É rodeada aqui de praia, tudo. Mas a gente está numa época meia de frio, de vez em quando chove. Então, não dá para a gente ir direto para a praia, né, pessoal? Eu vou bastante mesmo. Quando entrar, assim, a época, assim, de mais calor, para a gente dar uns mergulhos, né, pessoal? Naquela praia top, porque o praia é o que mais tem aqui, gente. E como está esse tempo agora, assim, igual hoje está nublado, né, pessoal? Não tem nem como eu ir. Mas, de vez em quando, eu vou, assim, de manhã, dar uma volta e tudo. Qualquer hora, eu vou fazer um vídeo para vocês verem. E, gente, eu vou começar a fazer uma merendinha aqui, que o meu bucho está roncando, né, pessoal? E, enquanto eu vou fazendo a merenda, a gente vai conversando também, tá, pessoal? E é isso. Olha só, pessoal, eu vou usar massa de lasanha, peito de peru, mussarela roteada e molho de tomate. No caso, eu vou usar esse daqui, gente, manjericão. Esses dias eu comprei um desse daqui para experimentar e hoje eu vou usar, porque eu vou preparar a rondelle, gente. A rondelle é uma delícia, né, pessoal? Hum, e é fácil de fazer também, é só enrolar aqui na massa de lasanha, essas massas aqui molinhas, gente. Colocar molho e levar para dar uma esquentadinha na airfryer. Na airfryer, no forno, tanto faz, né, pessoal? E eu vou começar a fazer aqui, então, gente, porque já está na hora da merenda, vocês sabem, né? O bucho começa a ficar daquele jeito. Então, vamos começar a agilizar aqui, porque eu quero saborir um rondelle hoje, bem gostoso. Olha só, gente, eu coloquei o sachê de molho de tomate aqui e coloquei meio sachê de água também. Olha só, para ficar assim, meio ralinho. E eu vou usar aqui uma assadeira de vidro, pessoal. Essa daqui. Vou colocar a metade do molho aqui e vou reservar a outra metade para colocar por cima depois dos rondelle, gente. Aí, isso daqui eu coloco por cima depois. Vou deixar aqui no cantinho reservado e vou começar a montar os mandelinhos, pessoal. Hum, é uma delícia. Aqui caiu um pouquinho de molho, gente. E vou começar agora, então. Aqui, gente, eu já fiz dois aqui. Olha só, coloquei ali. Vou continuar fazendo aqui. e até encher a forno. Ou melhor, a assadeira, né, pessoal? Forno, assadeira é toda a mesma coisa, né, gente? Vou pegar uma massa aqui. Eu gosto bastante dessas massas, gente, porque ela é pré-cozida, bem molinha mesmo. E é bem melhor, assim, para fazer rondelle, lasanha também. Eu sempre uso dessa massa. E fica top, pessoal. Aí, eu coloco aqui queijo, coloco aqui uma fecha e uma fecha aqui de peito de peru. Coloco aqui uma fecha de queijo e uma fecha de peito de peru. Pode ser peito de peru, presunto, porque é que eu gosto bastante de usar o peito de peru, gente. Eu dei uma paradinha de comer presunto. Mas com presunto também é bem gostoso. Coloco um oréganozinho aqui para dar aquele saborzinho esse de pizza, né, gente? Hum, delícia. E aí, é só enrolar aqui, pessoal. Não tem erro, gente. E aí, fica uma delícia, sim. E aí, eu venho, corto aqui no meio. Coloco na assadeira. E aí, eu coloco sempre essa pontinha aqui, ó. O lado de baixo. Aí, fica esses pedacinhos de peito de peru, aqui, ou de queijo. Não tem problema, não, gente. Olha só. E aí, eu vou colocando assim. Facinho, né, pessoal? Ih, é uma delícia. Uma delícia. Vou fazer mais uma aqui, gente. É, eu sempre olho se o plástico tá aqui. É porque essas massas aqui, elas vêm com plástico em cima e aqui embaixo. Então, gente, sempre vamos olhar. Coloco aqui. E aí, E o peito de peru. Aí, fica dos dois lados, né, pessoal? Fazendo desse jeito. Aí. Um oréganozinho. Olha só. Uma delinha, tudo de bom. Hum, delícia. Ih, agora é só enrolar aqui, gente. Vocês viram só que fácil de fazer. Quem que não gosta, assim, dessas merendinhas fácil, rápido, né, pessoal? Olha, eu acho que não tem que não goste. Corta aqui no meio. E lavo a passadeira. Olha só, pessoal. Já fiz o rondele aqui. Sobrou um pouquinho de massa ali, umas três massas. Aí, eu vou guardar pra fazer outro dia. Olha, porque é muito gostoso mesmo. Aí, eu vou colocar aqui, molho de tomate por cima. Até cobrir. Olha só, gente. Sobrou um pouquinho de molho aqui. Aí, eu vou guardar na geladeira. Porque aqui já cobriu, né, pessoal? Senão, fica muito molho. Olha só. Agora, é só levar. Na ar-fryer, no forno. E deixar, então, enxugadinha aqui nesse molho. E uma cozinhadinha na massa. Aí, gente, a merenda de hoje vai tá top, viu? E vou colocar um pouquinho de orégano aqui também por cima. Olha só. Verdade pura. Hum! Aqui, gente, tem um pouquinho de macarrão que sobrou de ontem. Eu vou esquentar também. Aí, eu peguei aquele pouquinho de molho que sobrou no ron dela. E coloquei aqui por cima, pessoal. Aí, eu aproveitei aqui também. Na hora que o ron dela estiver quase prontinho, aí, eu ligo o fogo aqui baixinho e esquento também o macarrão. É que eu fiz ontem, pessoal. E hoje, eu vou esquentar. E, gente, tem um pouco de maionese na geladeira também. Que tá uma delícia. A merenda de hoje vai ser macarrão, ron dela e maionese. Ah lá, pessoal. O ron dela tá ali na ar-fryer. Coloquei lá uns 20 minutinhos. Em 200 graus. Porque tá coberto de molho, né, pessoal? Assim, pra ir mais rápido. Aí, eu vou aproveitar. Vou conversar um pouquinho com vocês aqui. É... Sobre, gente. Hoje, eu acordei assim, pensativa. Pensativa, muito pensativa mesmo, sobre algumas coisas. É... Quando eu fui viajar pro Rio Grande do Sul, pessoal, não sei se vocês lembram. Foi ano retrasado, né? No final do ano retrasado, eu ainda tinha comentado com vocês que eu queria morar lá no Rio Grande do Sul. Que eu ia conhecer algumas cidades pra ver como é que era. Se dava certo de eu alugar algum lugar lá, pra eu morar. Porque eu queria ir pra um lugar mais fresco, assim. E... A primeira viagem que eu fiz foi lá pro Rio Grande do Sul. Aí, eu conheci Porto Alegre. Conheci Gramado. Conheci Canela. Fui pra Caxias do Sul. Mas eu fui, assim, num dia bem rápido e voltei. Então, eu nem mostrei pra vocês, nem fiz vídeo. Porque, na época, eu tava interessada em alugar uma casa, um apartamento, lá pro Rio Grande do Sul. Então, eu tava conhecendo, assim, bem os lugares, sabe? A maioria do tempo que eu passei lá, na época, eu ia procurar lugares pra alugar, assim. Procurar imobiliários, pra visitar apartamentos, casas. E, gente, eu visitei vários apartamentos mesmo. E, gente, aí eu fui percebendo que lá era um lugar muito gostoso. Bem gostoso mesmo, assim, pra passear. Pra gente ir, ficar um tempinho lá. Porque é uma cidade bem turística mesmo. Mas é turística demais, gente. E é uma cidade bem bonita. Só que é uma cidade pequena. Gramado, gente. Canela. E eu queria, pra mim, uma cidade bem grande, assim. Eu queria morar, assim, aqui no Sul. Mas num lugar, assim, grande. Igual, quando eu vim conhecer aqui, Florianópolis. Eu vi que em Florianópolis tinha tudo. Os recursos. Dentro de Florianópolis. Que a gente precisa, assim. Caso, assim, a gente precisa de um hospital, de uma internação. Tem. Não precisa se locomover de uma cidade pra outra. Essa coisa e tal. Vocês estão me entendendo? Então, eu gostei muito daqui. E aqui também é um lugar fresco. Gostoso. Chove bastante. O tempo aqui é bem nublado. Pelo menos nessa época, né, gente? Tem muita gente que fala. Ah, deixa eu entrar o calor. Claro. Tem época do calor. Que vai fazer calor aqui. Mas, gente. Lá onde que eu morava. Lá no estado de São Paulo. Era quente o ano inteiro. Se fizesse um tempo nublado, assim. Uma vez ou outra. Se chovisse um dia. Era um dia ou outro no ano. Aqui é bastante mesmo, assim. Quase todo dia que eu acordo. Tá nublado o tempo. Tá bem fresquinho. Aqui não passa, assim, nessa época de 18, 17 graus. Quando passa, assim, é um clima fresco. Que tem as praias aqui também, né, pessoal? E eu gostei bastante daqui. Aí eu resolvi vir morar aqui. Mas, gente. Gente, eu tava pensando hoje, assim. Quando eu fui pra Gramado, gente. Eu não aproveitei muito a viagem. Eu aproveitei pouquinho. Eu fiz até alguns vídeos. Mostrei pra vocês. É, que eu fui passear, assim. Lanchonete. As coisas e tal. Ficou meio fundi. Coerção. Mas, gente. A maioria dos dias que eu passava lá. Eu tava andando atrás de lugares pra lugar. Conhecendo também, assim. Pra ver se era aquilo que eu queria. E não aproveitei muito, gente. Aí eu tava aqui pensando. Agora que eu já tô aqui estabilizada. Aqui em Florianópolis. Que é bem pertinho do Rio Grande do Sul. Eu acho que, olha. Já vi eu não levo mais que uma hora. Pra chegar em Porto Alegre. Aí eu tava pensando, assim. Em voltar pra aquele lugar, gente. Voltar pra lá, assim. Não agora. Mais pra frente. Mais, assim. No final do ano. Que é bem bonito lá no final do ano, assim. É tudo colorido. Coisa e tal. Enfeitada. E é muito chique mesmo. Aí eu tava pensando em voltar pra lá. Ficar lá uns dias. E aproveitar mais a viagem, assim. O passeio. Conhecer mais lugares. Que na época que eu fui pra lá. Eu não fui conhecer. Alguns pontos turísticos, assim. Tinha cachoeira lá pra gente conhecer. Eu não fui. Andar de trem, assim. Eu não me lembro bem o nome. Acho que era maria e fumaça. Uma coisa assim. Eu não fui nesse passeio. Que todo mundo que vai pra lá faz esse passeio. Eu não fiz na época. Então, eu deixei de aproveitar muitas coisas naquela época. Porque eu tava mais à procura de lugares pra lugar, gente. Conhecendo também a cidade e tal. Foi aí que eu decidi que eu não queria morar mais lá, assim. Porque, como eu disse. Eu queria uma cidade maior. Se eu tivesse mais recursos. Que fosse mais fresco também, né, pessoal? Lá tem recursos. Tem, gente. Mas como eu falo, assim. Tem coisas lá que a gente precisa ir pra Porto Alegre. Ou pra Caxias do Sul. E eu não queria isso. Eu queria que tivesse tudo dentro de uma cidade, assim. Onde que eu estivesse morando. Então, eu... Isso, gente. Tô pensando em ir pra lá de novo, assim. Pra passear. Mas não agora, viu, pessoal? Não é agora. É mais pra frente. Deixa eu ver certinho ainda aqui. O que eu vou fazer. Juntar um dinheirinho também, né, gente? Porque viagem, você sabe como que é. Gasta um pouco. Gasta. Mas a gente, pelo menos, diverte, né? Passeia tudo. E eu queria falar pra vocês hoje, gente. Tô com vontade de voltar pra lá. Pra aquele lugar, sim. Tô com muita vontade. Eu sinto que eu não aproveitei muito. Quando eu fui lá da outra vez. E eu deveria ter aproveitado, né, pessoal? E é isso, gente. Eu tô pensando assim, né? Sério, sério, sério nisso. E quando eu decidi se eu vou fazer mesmo essa viagem. Não sei, gente. Não vai ser agora, como eu disse. Aí eu vou falar pra vocês certinho. Vou mostrar mais pra vocês também. Porque na época, como eu disse, tava mais assim numa correria de colocar, alugar algum lugar pra eu morar. Mas depois eu decidi não morar mais lá. E não mostrei muito pra vocês. Mas dessa vez eu vou aproveitar mais o passeio. E eu tô pensando, gente. Se eu vou pro fim do ano agora, ou ano que vem, não sei. Mas quando eu for, vocês vão saber, com certeza, né, pessoal? Então agora eu vou ligar o fogo ali do macarrão, gente. Porque o rondele tá ali, gente. Tá ali, gente. Falta um tempinho ali ainda. E eu vou lavar umas nocinhas que tá ali na pia também. Aqui, gente. Tinha uma maionezinha na geladeira também que eu fiz ontem. Olha só. Ontem foi domingo, né, pessoal? Fiz um macarrão, uma maionese. Olha só. E hoje eu vou saborear também. Aí o macarrão aqui, eu já liguei o fogo. Olha só, pessoal. Deixei aqui no fogo baixinho. E o rondele também tá quase pronto. Olha só, gente. Já tirei aqui o macarrãozinho quentinho, maionese. Hum, verdade. E o rondele também ficou pronto, gente. Tirar aqui. Olha. Olha, gente. Olha que delícia. Hum. Facinho de fazer, né, pessoal? Olha só, gente. Olha só, gente. Que beldante. Olha ali. Hum. Que delícia. Colocar um molhinho aqui também. Ah, e agora é só merendar, né, pessoal? Gente, olha, que delícia. Que delícia. Verdade pura, né, pessoal? Vocês estão servidos. Macarrãozinho. Ai, gente, quentinho. Maionese. Hum. Gente, adoro. Rondele Maionese Um rondelinho Ai gente, pra começar bem a semana, né? Delícia É tudo de bom Gente Gente Tá tudo gostoso Aqui o rondelinho, macarrão, maionese Mmm Hum, saudade escura Hum, saudade escura Delícia, gente. Olha aí. Olha aí. Gente, o rondele por dentro fica molhadinho, assim, por causa do molho. Mistura com peito de peru, queijo, gente. Fica muito bom. E é uma merendinha rápida, né? Assim, pro dia a dia. Sem rolar, apanhar no forno, pra dar uma assadinha. E fica pronto. Ai, gente, é uma delícia. Viu, é uma delícia. Se vocês nunca fizeram ainda, façam. Porque fica top. Eu não fiz receitinha de rondele aqui no canal, né, pessoal? Hoje eu só fiz mesmo compartilhar minha merendinha com vocês. E conversar sobre aquele assunto, né, pessoal? Sobre o Rio Grande do Sul, a viagem que eu tô pensando em fazer de novo. E... É isso, pessoal. Ai, gente. Tá uma delícia a merendinha. Vou terminar o vídeo por aqui também, tá, pessoal? Porque eu vou terminar de merendar aqui. E se vocês gostaram, não se esqueçam também de deixar um joinha no vídeo. Se inscrevam no canal pra receber todos os vídeos. E se vocês não me seguem lá no Instagram, o meu Instagram é arroba me chamem de Nandamel. Tá, pessoal? Vou terminar aqui, porque eu vou terminar essa merenda deliciosa aqui, gente. Tá muito bom, muito bom mesmo. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchauzinho. Tchauzinho.